O semifinalista da Escolta 2018 Aí dentro da nossa arena, a hora da nossa arena pega fogo, pode aplaudir Alta Floresta Juizes, salva-vidas, tropeiros e competidores da modalidade Rodei todos o esporte mais radical de todo o planeta Só lembrando do nosso salva-vidas hoje, Fabinho Felizmente teve um bom estar e não pôde estar presente Todos já estamos em um momento de oração, em nada grave Simplesmente um bom estar e para se preservar Acabou não ouvindo participar do Day 1 Com certeza, Fabinho, melhoras para você Como um esporte de montarias Seja ele, futealo, futebol, acela, touros Ou seja, qualquer modalidade esportiva relacionada às competições de montarias Nós temos um momento sublime É o único esporte que para até um instante para fazer a interseção entre o céu e a terra E aí eu te pergunto Você que está na nossa equibancada e você que nos acompanha através do canal do Facebook Da IP Produções e de todas as mídias sociais Como tem sido a sua vida nesses dias? Ligamos o céu para todo mundo, vamos lá galera Quem não está com o celular, vai dar as mãozinhas para cima aí Quem não está com o celular, vai dar as mãozinhas para cima A equipe de cadernição é feio A questão é feio Assim ó, na partida da música vamos baixar o braço Então na partida vamos levantar, ok? Assim ó, 1, 2, 3 Aí A equipe de cadernição é feio A equipe de cadernição é feio A equipe de cadernição é feio O trompao Yeah Olha lá Aí 1, 2, 3 O que é isso? Boa, essa é a Lúcia! O preso da SESC fica feliz, é muito aí, garoto! Sejam todos bem-vindos para a disputa sem final! A partir de agora, em nome de Deus, em nome do país seleccial! Sejam bem-vindos ao nosso Corral, sendo 5x5 na disputa sem final! E nessas 10, sem eu passar por aqui! Camilo Sim será o primeiro colocado! O grande campeão da Filipe Gerson Paul Seleção 2018! Tenta pra Vizão, Lúcia! Sejam todos bem-vindos à partida agora! Disputa sem final! Disputa sem final! A Lúcia que a gente vai procurar pra cima da Lúcia! Prega, a galera não deixe a Fai! Ele temel, temel! Sabi não, NOU! Vamos usar! O jeito de assinar na Lúcia vai abrir! Amém! Gol para a Grosso A Sede de Mãe! Disputa sem final! Temel, 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 a RASCAM! Para a frente! Só fala o que já viu! Só uma virigosa encosta, papai você! Jesus é marco Sabi não! Rapaz, é um sinal para a gente, tá lá o Edmar se lembrando depois desse susto dentro da lenda Pode aplaudir o outro colega, esse cara representa a Rondônia, trazendo os Estados Unidos um excelente competidor Mas hoje a empreitada para ele não foi fácil Olha o Toro Sumec, o que vai fazer com esse competidor? Levanta a frente, ó A história é lisa numa velha, não tem como o Sabino Opa, agora passando a pessoa, agora passando a Marcelo, sem esquecer a bola E coloca no centro da cabeça, coloca no de novo E aí, o Sabino, o Sabino Quando o outro dos vizinhos, você vai lá no centro Não esquece a bola do rodeio brasileiro A gente não deu pra cima, você não deu som Não perde, não deixa de tomar Vai na frente, pistou, acerta, pistou Entrou, olha aí, olha aí, sobe no direito Vai, 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 vai